E quero me direcionar ao vereador Umbelino Júnior, no qual tenho muito respeito. Mas, vereador, a V. Exª está equivocada. Eu sou bacharel em Direito, tenho duas formações, e tenho muito respeito por quem não tem também estar nessa casa. E quando nós fizemos o nosso parecer, nós conversamos e discutimos amplamente cada matéria com os cinco juristas que fazem parte do nosso gabinete. Então, em respeito a eles, em respeito a todos os juristas que fazem parte dos gabinetes dos vereadores que se opuseram a esta emenda, eu acredito que é um tanto desrespeitoso a questão de dizer que nós não sabemos de nada, que nós não temos nenhum conhecimento técnico, vereador. Eu tenho muita estima por V. Exª, V. Exª é meu familiar, gosto muito de você, mas aqui nós estamos tratando temas de extrema importância para a cidade de São Luís. Então, eu gostaria um pouco de respeito à classe dos bachareis em Direito, dos advogados, dos juristas como um todo. E eu só estou respondendo porque a V. Exª me mencionou na sua fala. Eu não fui o único a rejeitar, outros colegas pediram a palavra para rejeitar, e eu fui o único a ser mencionado por V. Exª. Exª, Exª. Então, em resposta a V. Exª, eu precisava fazer uso da palavra. Em caminho, a minha votação rejeitando a emenda do vereador Umbelino. Vereador Marquinhos. Pela ordem, seu presidente, que eu fui citado, eu queria só que respondeu o meu querido vereador Ribeiro Neto, que em momento algum eu coloquei em xeque qualquer que seja o profissional. O que eu quis foi dizer que eu discordo plenamente e tenho mais propriedade por ser advogado, e V. Exª, como citou, é bacharel em Direito. Então, no momento que V. Exª obtiver a mesma prerrogativa que eu tiver, você terá o mesmo respeito que eu tenho a nível do que se diz da seara jurídica, né? Nesse aspecto que eu estou falando, não estou falando de outros aspectos, para ser bem claro. Vereador Umbelino, eu estou fazendo uso das minhas prerrogativas como vereador de São Luís, eleito por mais de 3.300 pessoas desta cidade. A prerrogativa que estou exercendo aqui é como vereador. Eu também, vereador, e também por uma votação superior à sua, de quase 5 mil votos. Presidente, isso não me tira a legitimidade de estar aqui. Sr. Presidente, caminhando a votação superior à sua, de verdade, eu peço aos colegas que a gente... ...estando e aprendendo nesta casa. V. Exª chegou ontem aqui e já quer vir dar aula. Eu não quero lhe dar aula, vereador. V. Exª deve... Eu estou fazendo... V. Exª deve respeitar a história e a biografia de cada colega vereador aqui. E V. Exª... Eu não tenho aqui nem um mês, nem dois meses, vereador. Eu peço a colaboração dos colegas vereadores. Eu tenho aqui muitos anos aqui e eu, em momento nenhum, lhe desacatei. Agora, V. Exª tem manias... Você não tem o direito de questionar as minhas prerrogativas, vereador. Minha fala é inviolável igual a sua. Eu tenho direito de questionar, sim. Assim como você questionou e rejeitou minha emenda, eu posso questionar a sua. Ou você é intocável? As prerrogativas? A prerrogativa de vereador é igual. Eu peço aos colegas que a gente possa... Eu peço a colaboração dos colegas para a gente encerrar essa discussão e a gente dar prosseguimento, tá? Para discutir, vereador Marquinhos.